E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal DEL, sem desde novo, não esqueçam de subscrever o canal, botar o seu like, ativar o sininho para que recebam todas as notificações de todos os vídeos daqui para frente e façam o canal crescer, meus amores, façam o canal. Como o vídeo de hoje será o primeiro vlog do canal, infelizmente será só com o Moá, porque o vosso amigo Leonel decidiu me apasionar para ir a vlog com o Moá. Bem, eu também vou me aventurar e vou para a Guilherme, só que vou com os meus pais. E são 9 horas e lá fora estão os 19 graus, está um frio tremendo. Tenho que arrumar algumas coisas, tenho terminado de arrumar a mala, tenho que arrumar o meu quarto. Ainda faço algumas coisas, tenho que arranjar o cabelo, tenho que sair para ir comprar mais uma coisa. E ora a entrevista de saída está para as 10 horas, o que pode não ser verdade, porque pronto, né? Então, vamos ver o vídeo. Vou estar aqui a arrumar as coisas e depois vou sair para comprar o que eu quero. Preciso pôr o dedo solar, porque eu não posso sair de Maputo sempre o dedo solar. Não que lá não possam comprar, mas há uma certa probabilidade. Há uma certa probabilidade de eu não apanhar por lá. Também acreditou que não haverão muitas paragens, porque podemos acabar com sair um pouco tarde e queremos chegar lá um pouco cedo para poder aproveitar o dia. Então, assistam vídeos. Estão de volta pessoal, o meu cabelo já está ok, só falta a chama. Está a ser difícil, porque eu não sei se vocês são aquele tipo de pessoas que quando é uma viagem de 5 dias, pelo menos, levam roupa para uma semana. E aí, eu sou esse tipo de pessoa, como se vê, a mala não está a fechar. Eu não sei se eu tenho nenhum erro com as coisas que estão lá dentro, mas tudo o que está lá dentro, eu preciso, então, vai ficar difícil. Só posso tentar fechar. Ok, a dificuldade já passou, a mala já está fechada, então, o resto já está tudo done, já comi, estou a tomar a bigode. E... 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.